Tem comentário chegando, comece a postar vídeo todo dia! O que será que está acontecendo? O YouTube falou comigo! Cê é louco! 5.600! Cara, eu tô impressionado com esses comentários, são muitas mensagens de apoio. Cara, isso me motiva ainda mais a gravar e persistir e correr atrás do meu sonho, mano. Vou gravar um vídeo sobre esses comentários, porque esses comentários estão demais e eles merecem aparecer em um vídeo pra eu falar da pessoa que comentou também em gratidão eterna. E fala, galera! Tudo de bom? Eu sou o Abraão e preciso não ter começando mais um vídeo pra vocês. E hoje eu selecionei os melhores comentários aqui me apoiando no meu sonho de ser um caçador de lendas. Mas pra isso, como eu já disse em vários outros vídeos, eu vou ter que passar pelos caçadores de lendas elite pra depois entrar no grupo dos caçadores. Então se você não tá entendendo nada, vai lá no meu canal, assiste os outros vídeos, porque nesse eu vou mostrar pra vocês os comentários mais bonitos que vocês me apoiaram Então se você tá chegando aqui de paraquedas e não sabe o que tá acontecendo, assiste os outros vídeos do canal, porque eu quero ser um caçador de lendas. E pra isso, mano, eu tô correndo atrás do meu sonho, eu tô fazendo treinamento. Mano, eu tô procurando botar vídeo todos os dias aqui no canal. Deu uma quebrada na sequência de vídeo, né, mano? Cinco dias sem postar. Mas agora eu voltei com tudo, mano. Agora eu vou postar vídeo todos os dias. Tô até gravando com a câmera aqui, então deixa o seu like, se inscreve no canal. Mano, é o seguinte, nessa hora eu não sei o que deu na câmera, mas é que ela ativou o olho de peixe sozinho, olha só. Pra quem não sabe, os caçadores de lendas falaram de mim em um vídeo, mano. Bruno Barreto e a Dani Nóbrega, eu fiquei muito feliz, de verdade. Já fiz um vídeo agradecendo e ainda não reagia ao vídeo, mano. Então ainda tem que reagir, mano. Tem bastante vídeo aí pra eu gravar no canal, então já assiste tudo. Agora eu já vou começar a ler aqui os comentários, né, mano? Ó, primeiro comentário aqui me respondendo no vídeo que os caçadores de lendas me mencionou. Você é a humildade em pensar, mano. Gratidão, assim. O mais humilde que eu posso ser, eu procuro ser, tá ligado? Porque é na humildade que a gente consegue. Inclusive eles, analisando o meu treinamento e tudo mais pra ser um caçador de lendas, eles viram que eu tô sendo humilde em responder todo mundo. Porque não é fácil, tipo, você editar e ficar respondendo todo mundo nos comentários. Eu dedico vários tempos aí pra ficar respondendo vocês aqui nos comentários. Porque vocês tão me apoiando pra caramba e eu agradeço demais a todos vocês de coração. Outro comentário aqui que eu achei muito interessante, ó. Ó, lembre-se de nós quando tiver lá em cima, tá? Com certeza, mano. Sempre lembraria de vocês. Eu tiro o print e anoto aqui o nome do canal das pessoas que tão comentando agora. Me apoiando nesse início. Porque em breve eu vou lembrar de todo mundo, mano. E vou fazer outro vídeo em breve e tal. Ó, David Zera também. Sempre comentando nos meus vídeos. Esse garoto aqui que também quer ser elite, né, mano? Tá treinando lá no canal dele. Tá vendo seu vídeo agora, Abraão? Mano, da hora que ele falou de ser. Eu fico muito feliz e tal. Ó, falou até com a mãe dele, mano. Que falaram de mim, tá ligado? Aí, mano, ó. Comentário top também que me motivou a gravar. Vim pelas caçadoras de lendas elite. Caraca, mano. Não, não, não. Sério mesmo. Isso aqui, velho, pra mim é ingratificante demais. Porque eu sempre me dediquei. Nunca imaginei estar vivendo, tipo... Tô na porta do meu sonho. Só falta isso aqui, ó. Só falta a porta se abrir pra eu conseguir realizar esse sonho, né, mano? Que eu quero tanto de estar lá com eles. Inclusive, Bruno, Boto, Dani Nóbrega. Se vocês estão assistindo esse vídeo. Até mesmo você, Renato Garcia. Cara, eu quero estar aí com vocês logo, ajudando a equipe. Tem o sangue de caçador, mano. Tem a vibe de vocês também. Que aí a rapaziada já falou, né, mano? E, ó. Muito massa. Parabéns, mano. Torço pra você. E a torcida também tá muito grande aqui nos comentários, né, mano? Pra eu entrar no Caçadores de Lenda. Não desiste. Mano, esses comentários aqui falando pra eu não desistir. Me motivando. Isso é gratificante demais. Isso é mais uma motivação também pra eu conseguir persistir. Como eu já disse, né, rapaziada? É na humildade de sempre aqui, ó. Ei, mano. Peço desculpa por ter falado mal de você. Seriamente me desculpa. Você vai sim merecer. Tá pega, mano. O Chapeca da Minha Cidade me respondeu no Instagram, mano. Que isso, velho. É o mais voltando aqui ao vídeo. Ele pediu desculpa, né, por ter falado mal de mim e tal. Que eu acho que ele criticou no comentário. Sei lá, mano. Assim, crítica eu não procuro ver muito, né, mano? Porque se a gente for olhar pra muitas críticas assim, a gente até desanima e tal. Então procuro ver quem realmente tá apoiando. Quem realmente tá disposto a dar uma dica verdadeira. Esse aqui foi sincero em ter comentado aqui, pedindo desculpa e tal. Tá de parabéns, mano. Tá ligado? Então, muito obrigado de coração também, ó. Dei até coração aqui. Dei like no comentário. Uma capivara aqui comentou, mano. Um não aqui. Mano, ó. Você tirou um sorriso do meu rosto vendo essa felicidade, mano. Eu acredito. Pô, isso aqui é gratificante, rapaz. Mano, você tem sangue de caçador. Ainda quero ver você lá no CDL Elite, mano. Caçador Elite. Sim, eu tenho um sangue de caçadores de lenda. E eu tô provando isso em vários treinos que eu tô fazendo. Inclusive, se você é inscrito aqui no meu canal e quer ver um treino diferenciado, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer, com certeza, com o teu comentário ainda. Ó, Abraão Novelite. Mano do céu, nunca imaginei, tá ligado? Assim, o Renato Garcia fazer uma oportunidade de quem é realmente há bastante tempo dos caçadores de lenda poder ter a chance de entrar, né, mano. E eu acho incrível também o apoio da galera vendo meus vídeos. Aí, rapaziada, outro comentário que eu achei muito bacana aqui foi, ó. Mano, continue na luta, sempre lembra que o Renan também tinha esse sonho e hoje é um membro da casa. Sim, mano, eu lembro quando o Renan entrou na casa do Renato. Eu lembro da casa lá que ele entrou. Só pra vocês terem ideia, mano. Sou inscrito há bastante tempo e eu lembro, mano, quando o Renan entrou e tal. Renato botou lá esse aqui, o novo integrante da casa. Cara, foi muito massa, mano. Esse comentário aqui, me comparando ao Renan, me deixa muito feliz, né, rapaziada? Porque, pô, me comparar ao Renan Fiorini, pô, o cara que eu sou fã pra caramba também, né, Lá dos Caçadores de Lenda, que eu sonho em ter a amizade verdadeira igual a gente tem lá, né, mano. Olha lá, mano, e continue na luta sempre. Lembra que o Renan também tinha esse sonho e hoje é um membro da casa. Parabéns pelo esforço e que dê tudo de certo, mano. Pois só quem realmente se dedica consegue atingir seus objetivos. Poxa, mano, boa sorte na sua jornada. Tô gostando muito do seu canal e tenho fé que você vai se tornar uma elite em breve. Joga pro universo, mentalize isso, já tá acontecendo na sua vida. Também tá na hora de criar um Instagram, viu? Mano, eu tenho Instagram, velho, tenho 20 mil seguidores no Instagram, graças a Deus. Graças a vocês também que tão me apoiando pra caramba lá. Infelizmente no YouTube eu não tenho essa quantidade de seguidores que eu tenho no Instagram, mano. Mas logo, logo, se Deus quiser, vai dar tudo certo e a gente vai ultrapassar esse número, mano. Lembra da gente quando for o líder dos elites, viu? Ah, valeu, mano, vale um abraço. Vamos na humildade sempre que a gente chega lá. E outra coisa, mano, desde pequeno gravar no YouTube, eu nunca imaginei receber esse tipo de comentário aqui verdadeiro, mano. Tipo, sou seu fã. Não é só esse comentário, mas vários outros também, né? Foco, força, fé, tá ligado? Não desista, amigo, confio em Deus que tudo ele fará. Amém, mano. Sei que Deus tá na frente de tudo e vai dar tudo certo em nome de Jesus. Esse cara aqui também tá comentando pra caramba no meu canal. Gratidão aí, ó. O Dário José. Mano, Carlos aqui só teve comentário interessante dele, ó. Você vai conseguir, meu amigo. Tenha paciência e persistência. Como o Renato Garcia diz, todos nós temos o nosso tempo próprio. Acredite, você vai estar lá, mano. Gratidão eterna pelo esse apoio. Isso me motiva pra caramba. Outra pessoa também muito querida aqui, mano, que comentou foi a Milene Silva YT, mano. Ela também tá me apoiando em todos os vídeos. Inclusive, ela mandou umas mensagens lá no Instagram e me deixou muito feliz, de verdade. Ela falou que também quer estar lá com eles, né, mano. Aqui, ó. Tem meu apoio, mano. Tem meu apoio que o Thiago Games mandou, mano. Aí sim, mano. Acompanho todos os seus vídeos, mano. Você está na minha oração sempre. Toda vez que você posta um vídeo, meu dia fica melhor. Você e os meninos fazem o meu dia ficar alegre. Ah, mano. Pô. Cara, gratificando. Vocês não tem ideia do quão gratificante é receber um comentário desse, velho. Porque, tipo, eu ainda não tô lá na casa dos Hunters, tá ligado? Pra vocês mandarem isso pra mim. E, tipo, eu já alegando o dia de vocês, mano. Nossa senhora, velho. Dá até vontade de se emocionar aqui, mas tá segurando a emoção aqui, né, mano. Cara, gratidão eterna, de verdade. Tô imaginando que eu não estiver lá recebendo essas mensagens aqui, né, rapaziada. Mensagem sincera. E também tem vários outros comentários, né, rapaziada. Se eu ficar mostrando aqui, vai até amanhã, ó. Seus vídeos estão me viciando. Te espero lá no CD, nos Caçadores de Lendas. Tem futuro. Mano, você é totalmente a vibe dos Caçadores de Lendas quando eu estava no início, sabia? Você é um rapaz muito sonhador e luta pelo que quer. Eu te admiro muito, mano. Continuo com esses vídeos. Espera, tenta postar no horário que as pessoas possam assistir mais facilmente. Tipo, seis, sete da noite. Sim, rapaziada. Eu estava pensando exatamente nisso, né, mano. Porque eu não tenho horário específico para vídeo ainda. Porque eu não sei que horas vocês ficam no YouTube. Então, comenta aqui, mano. Comentário que mais tiver like aí sobre o horário também vai ser fixado. Sei lá, mano. É, vendo esse vídeo lembrei do Renan que gravou um vídeo falando do Renato. Sim, mano. O Renan no início, ele também tinha um sonho de estar lá com o Renato Garcia gravando e tal. E, mano, esse sonho dele se realizou, tá ligado? Então, cara, é muito gratificante ser comparado ao Renan no início, né, rapaz? Estou na humildade sempre com esses comentários, velho. Tipo, que vocês me motivam mais ainda a persistir, correr atrás. Acredita que você vai ser caçador, mano? Vários comentários. Ó, mano, um comentário também muito interessante aqui, ó. Treine com o Airsoft também, mano. Continue sem desistir, sim. Eu preciso treinar com o Airsoft, com certeza. E, mano, já estou bolando um vídeo aí treinando de Airsoft para treinar a minha mira. Com certeza vai ser com supervisão do meu pai. Outro comentário bem bonito que eu achei também, ó. Deus me falou que você ainda vai ser reconhecido. Ah, cara. Não, aí vocês querem me emocionar, né, rapaziada? Comentar essas coisas, velho. Amém, eu creio. E, velho, sério mesmo, velho. Às vezes aí a gente fica até sem palavra para reagir a esses comentários, né, mano? Poxa. Vou até ter vontade de se emocionar aqui porque eu nunca imaginei, rapaziada. Imagina quando eu estiver lá, mano, as mensagens. Eu vou ler tudo, mano. Sei... Ó, vocês estão me vendo aqui falando isso. Eu vou ler todos os comentários. E, cara, gratidão. É gratificante demais, mano, receber esses comentários. Ah, a Camila também, mano, uma menina que sempre me apoia lá no Instagram. Ela veio também para o canal do YouTube. Velho, vocês estão me apoiando desde o começo, velho. Sério, serão inesquecíveis para mim. E, mano, tem muito comentário sem responder. Então, ó, estou mostrando aqui os comentários. Eu estou lendo tudo agora porque eu não tive tempo, realmente. Eu tive que estudar e tal, essas coisas todas. Bora, escrita do vídeo! É, rapaziada, o meu maninho aí também é uma hora desaleatória. Sempre comentando aqui, ó. Tu vai conseguir gratidão eterna pelo apoio. Confio no teu potencial, olha lá. Boa sorte, esse Carlos aqui está comentando em todos os vídeos, hein, mano. Gratidão eterna. Bora, Bill. Bora, filho do Bill. É, mano, o meu amigo está reinando aqui no canal. O Dark também sempre comentando, mano. Gratidão eterna ao Dark. Mano, esse Dark aqui sempre está comentando no meu canal, velho. Faz bem bastante tempo que ele comenta. Aí, ó, pediu para eu treinar a Mira também, olha lá. Nunca deixe de ser humilde porque é o que vai te levar longe. Ah, mano, gratidão. É isso aí, humildade sempre que a gente chega lá. Darlene Souza também, né, mano? Comentou na minha comunidade agora há pouco. Gratidão, Darlene, por estar me apoiando no Instagram e aqui no YouTube também. Ó, você vai conseguir entrar nos caçadores, Abraão. Estou torcendo muito para você entrar lá. Gratidão de coração. Aí, rapaz, dá para ver nos olhos dele que ele é muito apaixonado pelos caçadores de lenda. Sim, mano. Sempre fui muito fã, tá ligado? Desse grupo de amigos que faz essa série de vídeos de terror, né, mano? Que são os caçadores de lenda. Vão em locais abandonados, né, mano? Explorar lá. Vai à procura de algo sobrenatural e tal. Mano, sou muito fã, de verdade. Aí, mano, outro comentário aí que eu não tinha visto ainda, que eu vi agora. Aí, Abraão. Por que tu não grava mais lenda na comunidade do Rio de Janeiro? Começando pela Rocinha, Morro do Vidigal, Chapéu. Ah, mano. Você tá de brincadeira, né, né? Até chegar aí em Nova Iguaçu, hein? Ainda perguntou, hein? Vou responder a tua pergunta. Huberto Santos. Cara, eu só não gravo, assim, na lenda da comunidade do Rio de Janeiro. Porque lá a gente não tem que ter medo de espírito, né? Mas a gente tem que ter medo dos bandidos que tem lá, véi. Então, mano, pra ir gravar lá e voltar sem a câmera e sem o vídeo, o que vai adiantar ter ido, véi? Mano, bom dia, Renato. Deus abençoe, meu amigo. Mano, eu não sou o Renato Garcia, não, rapaziada. Ué, Edenil Subarão, é que ele botou bom dia, Renato. Mas, mesmo assim, gratidão, né? Vai que ele tá vendo o meu vídeo. Aí ele te responde o bom dia aí, né? Mano, realmente, assim, não entendi muito o comentário aqui que ele botou também, ó. Boa noite, Renato. Show de bola, seus filhos, meu amigo. Mano, será que tá pensando que eu sou filho do Renato Garcia, véi? Ele nem é casado ainda, como assim, véi? Ah, rapaziada, e tem vários outros comentários aqui também. Eu vou finalizar por aqui. Só vou olhar mais alguns, né? Mano, Neto que você comentou aqui. Parabéns, Abraão. Eu até comentei no vídeo dele te mencionando também. Isso eu acho muito importante também, né, rapaziada? Vai lá no canal dos Caçadores de Lenda Elite e fala. Quero o Abraão absolutamente dos Caçadores de Lendas. Porque vai me ajudar pra caramba também a realizar esse sonho. Então, se você me apoia, faz isso por mim. E, mano, se eu ficar lendo aqui os comentários um por um, que ainda não respondi, eu vou acabar me emocionando, mano. Abraão, tu lembra o Renato no começo do canal dele. Mas, enfim, eu te apoio. Tenho certeza que tu consegue e só não desiste. Boa sorte, Abraão. Pô, mano, fala que eu lembro o Renato no começo, véi. Isso é gratificante demais também. Ah, eles estão de olho em tu, véi. Que legal, eles falam o teu nome. Imagina essa cara de surpresa. Sim, cara, quando eu cheguei da igreja aqui, eu vi eles falando o meu nome, mano. A primeira coisa que eu fiz foi agradecer a Deus. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Tem vários outros comentários aqui também, ó. Nosso canal atualmente tá com 5.610 inscritos. Chegamos a 5.600 hoje. Então, já tá com 10. 1.000 visualizações no último vídeo, 1.100 no outro. Cara, se continuar assim, véi, eles vão notar mais ainda. Ou seja, vocês que estão comentando, fiquem atentos que eles veem o meu vídeo. Porque o Bruno Barreto mesmo falou, a Dani falou lá nos Caçadores de Lenda Elite. Que eles veem todos os vídeos relacionados aos Caçadores de Lenda Elite. Eu sou eternamente grato a todos vocês que estão me apoiando. Sou grato também à humildade de você, Bruno Barreto. De você, Dani. De você, Boto. Que você também me respondeu uma vez também no Instagram. Então, eu espero estar com vocês aí. Com o Renato Garcia, com o Bruno Barreto. Que é essa equipe maravilhosa, né, mano? Que é os Caçadores de Lenda. Quero muito fazer parte. Se dedicar, né, mano? Porque eu fui feito pra isso. Pra me dedicar. Pra amurrar essa equipe. Pra mostrar que eu tenho sangue de caçador, mano. Tá na veia os Caçadores de Lenda. Inclusive, não perca o próximo vídeo. Que vai ser um vídeo bem insano. Sobre um bagulho simbólico dos Caçadores de Lenda. Então, se você já sacou, mano. Deixa aí nos comentários qual é o palpite do próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Vou deixar o vídeo por aqui. Valeu falando. É nóis. E valeu, rapazê. Muito obrigado de coração, mano. Quase que vocês me fizeram chorar nesse vídeo. Então, muito obrigado aí. Chorar de emoção que eu disse. Muito obrigado mesmo. Valeu, rapazê. E aí E aí E aí E aí E aí